Olá meus alunos, tudo bom pra vocês? Eu espero que circula nas redes sociais, principalmente no Facebook e no WhatsApp. A imagem de uma suposta aparição de um lobisomem em Exu, Pernambuco. As imagens mostram um ser andando pela rua. Será que isso realmente é um lobisomem? Vamos averiguar juntos. Rapaz, foi hoje de madrugada essa foto. A gente sentiu falta da cachorra, aí Felipe viu os cachorros tudo lá de fora. Aí ele foi pro portão. Quando abriu, ele saiu com o celular, pensando que estava ainda faltando energia, que estava escuro. Aí quando olhou, viu aquele negócio. Aí deu tempo dele só tirar a foto. Aí eu mandei ele postar hoje logo no Face. Mas ninguém sabe o que bexiga é isso não. Mas foi hoje de madrugada. Foi do meu portão pra, estava em frente lá de casa. No portão dessa vizinha aí, dessa casa atrás de Dema mesmo, sabe? No portão mesmo, essa foto. Tiramos do portão de casa pra frente. É feio o bicho. Antes de começarmos o vídeo, quero aqui agradecer a nossa amiga inscrita do canal, Mari Santos. Que é dona da página Frases e Pensamentos Góticos. Uma página muito boa. O link eu vou deixar aqui na descrição. Curta, se inscreva e siga a fanpage de Mari. Frases e Pensamentos Góticos. Obrigado por enviar essa informação ao Colégio do Medo. Bem, meus alunos, várias pessoas estão afirmando que este lobisomem foi visto em vários locais do Pernambuco. O que está acontecendo é que cada um está pegando esta foto e dizendo que está vendo na sua cidade. Algumas pessoas já falaram que viram em Suruguim, outros em Recife e vários locais do Pernambuco. A foto está viralizando muito rápido. E eu tenho o dever de mostrar para vocês, de fato, se esta imagem é real ou falsa. Então, vamos lá. Olá, meus alunos. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Professor Medo. E você está no canal do Colégio do Medo. Se você é novo, se inscreva no canal. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação. Compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. E não esqueça de deixar aqui o seu comentário. Lobisomem. Animal falcórico brasileiro. Muito conhecido. Várias pessoas no mundo todo afirmam ter presenciado essa criatura agindo. Noite de lua cheia. Essa criatura sai para caçar. E não há nada que possa impedi-la. Apenas o mito da bala de prata. Ano passado surgiu aqui a captura de um lobisomem. E eu provei que era um vídeo fake. Na verdade, era apenas a fantasia de um filme brasileiro. O qual o link vou deixar aqui na descrição. Porque o nosso canal também tem esse filme. Circula nas redes sociais. A imagem de um suposto lobisomem capturado em Exu, no Pernambuco. E essa imagem viralizou por várias cidades do interior do Pernambuco. Chegando em Bodacó, que é onde as pessoas estão mais assustadas. Uma cidade com aproximadamente 40 mil habitantes. E a imagem que está, circulando no Pernambuco, é esta daí. E ainda os internautas afirmam, que a criatura passou pela cidade e deixou. E teriam matado 32 galinhas. E alguns cidadãos da cidade de Bodacó, afirmam terem vistos a criatura no povoado de Cipaúba, distrito de Bodacó, no bairro das Casinhas. Mas será mesmo que esta foto é real? Será que é autêntica? Isso é o que nós veremos agora. Fazendo uma pesquisa na internet, consegui achar a foto que supostamente teria sido usada para criar esta foto da aparição deste lobisomem. Qualquer programa de Photoshop, podem fazer isto e muito mais. Então, este lobisomem de Exu, na verdade, é uma montagem. Então, vocês de Bodacó e do Pernambuco, podem ficar tranquilos. Porque a imagem é falsa. Se gostou do vídeo, se inscreva, deixe o seu like e até a próxima.